A paz do Senhor, irmãos. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 40. Estarei aqui para o final de sempre. Marcos 4, capítulo 4. Naquele dia, sendo de atrás, disse-lhes, passei-nos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levavam consigo, assim como eles estavam no lado. E abriu também com eles, ou com os barrigos. E levantou-se de um grande demoral de verão. E subiu as ondas por cima do barco, uma lenda que já se guia, e já se enxergia de água. E ele saiu da boca do rio, com seu irmão ao pai, e despertávamos, dizendo, Mestre, não te importa, que eles são-nos? E ele, despertando-o, pertenendo a pedra, e disse ao barco, Cabe-te, a que era-te. E o vento se acertou, e houve o dedo de mãos. E disse-lhes, Por isso eles são tímidos, ainda não tem que esperar, e sentiram um grande demor, e diziam uns aos outros, Mas quem é isso? E até o vento, e o pai, me obedece. Amém. Nós vemos esse texto bíblico, algo que os discípulos passaram por uma grande provação de fé. Os discípulos tiveram ali um momento, e questionaram a Cristo. Jesus está morrendo na ponta do quadro, como o texto diz, Bem tranquilo, porque Ele é o Mestre de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas, inclusive da vida e da sua vida. Mas os discípulos terem, tiveram o vento, e tudo aquilo que estávamos vendo. As ondas se levantando, com o pai, com o pai, elas me inspirando, por causa da grande tempestade. Mas, eles fazem uma pergunta, no versículo 38, Mestre, não te importa, que eles estamos? Essa pergunta, muitas pessoas também fazem, às vezes, ao Senhor Jesus. Quantos problemas, que passam e vêm, na nossa vida, é do dia cotidiano, durante a semana, durante o mês, quantas dificuldades, problemas diferentes, cada uma que atravessa, e às vezes, questionamos e perguntamos ao Senhor, não te importa, com a minha vida? Senhor, não te importa, com aquilo que eu estou passando? Eu quero dizer para você, que Deus importa sim, com você. Deus te ama, Jesus te ama, e Ele importa sim, com a sua vida, e com a sua situação. E você, que nessa noite, talvez, que questionamos, Senhor, eu estou em ver, eu estou passando, eu não tenho problema, eu não tenho a ver, Senhor, eu estou passando por vários, outros tipos de problema, Deus sem olhar, para a sua vida, Deus importa sim, com você, nós sempre cantamos, Deus não presiste, de você, e não desistiu, de mim, nem de você, assim também, Jesus, não desistiu, daquele discípulo, automaticamente, despertado no Mestre, o Mestre acorda, com a minha vida, e eu vou resolver a situação, e ela quebra todas as coisas, talvez você, seja meio preocupado, com a minha vida, essa noite, ou com a situação difícil, o Mestre, dos Mestres, está aqui, aquele que está na minha vida, com a minha vida, ele está aqui, aquele que, aquela, todas as coisas, está aqui, e isso, faz uma pergunta, Jesus, não tem que esperar, porque a gente, são por estímidos, não tem que esperar, eles entenderam, e fizeram essa pergunta, mas o que é isso? É até o vento, o Mário, e o Mestre, o seu nome é Jesus, ele está aqui, nessa noite, Jesus, que está aqui, nessa noite, ele aberta, o vento, a tempestade, que vai encontrar, a minha, a tua vida, ele é o Senhor, de todas as coisas, ele tem o poder, ele tem a oportunidade, essa noite, ele tem o cantor famoso, ele não tem o pastor, ele não tem o músico famoso, ah, mas há um famoso, que por parte, da toda a terra, se produziu um nome dele, é Jesus Cristo, o Senhor, agora, Deus Pai, ele aberta, todas as coisas, ele tem o poder, quando ele diz, aberta-te, o mar realmente aberta, e se faz com a relação, a vida, a sua vida, Deus abençoe, a Maria, e a Jesus.